Fala galera, eu sou o Fábio da Rede Bombom. Hoje, 1º de dezembro, eu vou começar a maior promoção já vista em dezembro de Canoinhas e Região. Olha só o que eu trouxe para vocês. Tamanco Piccadilly, um tamanco confort legal com um saltinho de R$ 79,00 na mega promoção para você de Natal por R$ 29,90 à vista. É isso mesmo, um tamanquinho Piccadilly em várias cores de R$ 79,90 agora por R$ 29,90 à vista. Então, corre para uma de nossas lojas, tem para você Feirão dos Calçados Catarinense, Cristal Calçados de Confecções, Bombom Calçados em Canoinhas, São Mateus do Sul e também Papanduva. Mas meu amigo, não são 10 pares, não são 15 pares, são 450 pares por R$ 29,90 à vista. Corre já para uma de nossas lojas. E você vai estar recebendo, nessa semana e até o dia 24 de dezembro, vários vídeos promocionais com vários produtos e grandes prazos. Lembrando para você de casa, que você vai ter o que? O maior prazo já visto. Você compra agora em dezembro e começa a pagar somente em abril de 2017. Sem juros, sem acréscimo preço da etiqueta para você começar a pagar. Abril, maio, junho, julho e agosto. Então, vem você para cá para uma de nossas lojas da Rede Bombom. Fique ligado!